Após denúncia anônima, um autor de tráfico de drogas foi preso pela polícia militar com crack e cocaína. O Jean Matins tem os detalhes, enche a tela do Pulseira. Vamos lá! Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo, de acordo com a ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar, na última sexta-feira de 24, recebeu uma denúncia anônima relatando que um indivíduo em uma motocicleta iria realizar uma entrega de grande quantidade de entorpecentes nas proximidades do parque de exposição. Com base nessa denúncia, o patrulhamento ostensivo e preventivo pelo local foi intensificado, quando por volta das 17h55, os agentes, ao passar pelas remediações, visualizaram uma motocicleta parando de frente a uma residência que é de conhecimento dos policiais, que é utilizada por usuários de drogas. Diante das circunstâncias, foi dada voz de abordagem e, após revista pessoal, os policiais localizaram com o autor, o homem de 48 anos, 21 atruxinhas de crack pronta para comércio e uma porção de cocaína e ainda grande quantidade em dinheiro, toda já fracionada. Não foi divulgado o valor em dinheiro encontrado com esse abordado, com esse suspeito. Diante dos fatos, o autor foi conduzido para a delegacia de polícia civil, juntamente com a droga, dinheiro e a motocicleta para as providências cabíveis. Acrescenta ainda aos policiais que, durante a confecção do boletim de ocorrência, o homem na delegacia falava a todo momento que ele não iria ficar preso e que continuaria fazendo os seus corres.